E aí rapaziada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um vídeo pro canal e hoje um dia especial Porque a gente sim senhoras e senhores, vai testar o novo Bombapatch 2023 barra 2024 Porque é o projeto de um ano inteiro, onde já tem o Cristiano Ronaldo no Alnars lá dos clubes árabes A gente vai conferir tudo, se os gráficos são maneiros, se tem muitas faces insanas E um detalhe, esse Bombapatch é 100% de graça, é 0800 Fica até o final do vídeo aí e bora conferir pra você não moscar Já estamos aqui no menu inicial e olha só mano A Liga Master, a nossa Master League, ela tá 100% modificada e atualizada aqui nesse jogo Dá pra jogar naqueles esquemas da antiga e com os jogadores atualizados Claro que também tem os modos Ligas e mano, o modo Liga tu tá ligado né Você joga o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Espanhol, Europa League e tantas outras competições Pra quem não quiser também jogar Master League e só joga os modos Copa, se liga Tem a Copa do Mundo 2022 do Catar aqui atualizada, tudo certinho A Eurocopa que vem se eu não me engano é a de 2024 né Não tenho certeza, tem a Copa da África, a América, a nossa Copa América Tem a Copa da Ásia, Liga dos Campeões também e vários outros modos pra você jogar Modos esses como o modo treinamento pra você aperfeiçoar o seu chute, os seus dribles e tudo mais Mas tem o desafio japonês, muitas pessoas não conhecem Mas é um dos jogos dos modos mais incríveis que tem no Bomba Pet Vou mostrar aqui rapidinho, mas eu já trouxe vídeo no canal E quem acompanha o Geração Gamer sabe como funciona E esse modo normalmente é com seleções né, seleções da Ásia E mano, você faz uma série, um par de objetivos e fica uma coisa mais insana que a outra Selecionei o time japonês, olha só, a gente vai jogar com eles Ali eu acabei pulando o primeiro objetivo, mas a cada partida você tem que cumprir um objetivo Pra poder passar de fase e é simplesmente mano, insano Dá uma conferida aí depois no canal que tem vídeo sobre ele Também tem o desafio internacional e o jogo das estrelas Desafio internacional, saca só É uma espécie de classificação de eliminatórias pra Copa do Mundo Você pode jogar as eliminatórias da Ásia, da CONCACAF Que é a América do Norte mais a América Central A da nossa América do Sul E é claro, as eliminatórias da Europa Vamos lá com o Brasil só pra ver o início E tá aí ó, sorteando aleatoriamente os grupos Não é a gente que mexe Estamos no grupo como Paraguai, Equador, Peru, Brasil e Argentina Mano, é muito insano Dá pra você tentar chegar aí na Copa de 2026 E depois jogar ela Vale lembrar que a seleção brasileira tá atualizada Porque é aquela última que jogou a Copa de 2022 Já conferindo o jogo das estrelas É aquela parada né Principalmente a famosa seleção europeia versus a seleção do mundo Mas tem a seleção da África, das Américas, da Oceania E tem as seleções dos campeonatos Como a seleção do Brasil, do Brasileirão, da Premier, da Bundesliga e tantas outras Agora vamos pro que interessa Que é conferir algumas faces de jogadores Principalmente do Brasil né Mas não vou mostrar todas Pelo menos aí duas de cada time Antes de mais nada Só vamos conferir como tá o Cristiano Ronaldo Olha só a face dele E o uniforme do Alnars Aí não pensem que só tem times aí da Série A Tem vários outros Inclusive times de Série D Se eu não me engano O Afogados tá na quarta divisão Me corrijam aí embaixo se eu tiver errado Tem outros clubes também E eles tão aí na sua tela Mundial de clubes também né Tá completinho ali com os principais que sempre jogam A edição desse ano também tá ligada As seleções tem as principais da Europa Da Europa B Que seriam as segundas opções aí dos europeus Tem as seleções africanas da América né Todas as completas aí pra você jogar de boa Tem as da Ásia e também da Oceania E olha os campeonatos que tem nesse patch Campeonato italiano completo Série A completaça Série da Bundesliga O campeonato alemão completaça também Premier League tá certinha Liga Europa pra fazer aquela Champions Pra jogar na Master League Tem os times lá certinhos Pra você disputar ou Champions ou Europa League Caso você não conquiste a vaga Tem os times espanhóis também A Liga Espanhola lá liga E os times que eu mostrei sul-americanos E como eu falei também mano Vamos conferir a face de alguns jogadores Dos clubes que estão aí na primeira divisão Lembrando é claro que não são todos Que tem as suas faces certinhas Mas olha só o Thiago Galhardo no Fortaleza Zagueirão Benevenuto Cara o Ricardo Goulart no Bahia Tá simplesmente espetacular E o goleiro Felipe mano Sorrisão na cara Incrível Hulk no Atlético Mineiro E o Paulinho ex-Vasco também tá muito bem feito Saca como tá o Elinho no RB Bragantino E o Arthur também Felipe Azevedo sorrisão na cara No América Mineiro Outro com sorriso mano É o zagueiro Éder Flamengo cara tem um detalhe E alguns outros times também Eles tem faces em HD Que são convertidas do PC pro Playstation 2 E tem uma qualidade ainda melhor Olha como tá o BH mano O Bruno Henrique E o uniforme do Flamengo também Vamos falar que é clubismo Mas tá na sequência o Pedro Com seu novo visual Que ele jogou na Copa né E o Gabigol também Que toda hora troca de visual E como eu falo mano Tem vários times aí Que tem praticamente todas as faces Olha só o Flamengo mano Tem muita face Mas algumas estão meio estranhas Como a do Vidal Cara Matheus Arcimento Cabeleira grandona aí no Botafogo E tem uns outros bem feitos Como é o caso do Tiquinho Soares O Jefinho também tá de boa Tá achando que mano O Grêmio já tem Luizito Soares Vestindo a camisa Michel ex-Flamengo Também tá de boa ali Bem feito Vasco da Gama Se liga no Raniel E no outro matador Que é o Pedro Raul Esse é realmente matador Vovô tá ligado né O Nenê também tá na parada William Potker No time do Coxa E o Aleph Manga Também Bem feito Bem caprichado A face dele Comer com a boca torta E o Vinícius Mas dá pra ver Que é uma face feita Mais um do Goiás É o Matheus Salles O Auremir também Tá com a cara Meio torta Mas tá muito bem feito Entre aspas Um dos futuros Jogadores aí Da Copa de 2026 Eu diria Esse cara É o Vitor Roque Do Atlético Paranaense E olha como tá O Cirino Não tem face Mas o Pablo tem A do Fernandinho Inclusive É uma das melhores Aí do Furacão Cruzeirão cabuloso Olha o Nicão E o Edu mano Artileraço aí Da Série B Do ano passado Eu curti bastante Também essa face aí Do Cuiabá Do Jonathan Cafu E o Deiverson Olha o Deivinho Olha o Deivinho Do Palmeiras Ex-Palmeiras Tá maneiro demais O uniforme do Peixe E a face do Soteudo Do Marcos Leonardo Também E tantos outros Como Steve Mendonça William Bigode Olha só moleque No Fluminense Caio Paulista Também E tantos outros Como ele Felipe Melo O Anderson No time do Internacional E vamos ver a face Do Tyson Também tá na moral Tricolor Paulista Esse é o Luciano E a dupla de ataque Com o Caleri Falando em dupla de ataque Olha um trio Mano Dudu Rony E o Hendrick A promessa aí Do Palmeiras Que já foi vendida Inclusive Só tá com a idade errada Ele já tem 16 anos Aí o Romero Recém-chegado De volta pro Timão Roger Guedes Também tá Junior Moraes Se eu não me engano Tá atualizado Não sei se ele já foi embora Tem o Gustavo Mosquito Yuri Alberto E por aí vai São muitos Claro que a gente sempre Tem que mostrar Face do Messi Face do Neymar Face do Mbappé Agora chega de enrolação Vamos jogar o início De uma gameplay Pra ver se tá fluido O jogo E não é só a qualidade Das faces Vamos tirar aqui o som Agora dos comentários Mano Porque a gente vai ver Essa bola rolar Contra o time Do Corinthians E olha só O Gabigol Já tá com a número 10 Que é a numeração Que ele ganhou do Diego Após a aposentadoria Do ex-camisa 10 Rubro Negro Vamos tentar um giro Com o BH Ele continua Muito veloz E logo de cara Né mano Balança a rede Aí contra o Corinthians Vitor Pereira Provocando o seu ex-clube Aí a torcida mano A torcida do Bombapete É diferenciada Vocês viram ali também Aparecendo o Cássio Após tomando o gol Dando uma dica Já pra defesa Reposicionar E eles buscarem o gol Realmente o Bombapete Tinha uma imersão incrível Vamos tocar a bola Do Arrasca Tentou A devolução Não deu Agora vai Com o Gabi Botou na frente Gabigol Olha a cacetada Do Gabi mano Canhotinha É afiada demais Vamos chamar o Gabi Vem Gabi Vem Gabi Tocou No Arrasca Aí o debochado Arrascaeta Chegou pro meio Rolou no Pedro Bateu No travessão mano Eu não sei se vocês perceberam Mas esse Bombapete Tá acelerado O chute Tá saindo muito mais forte E a movimentação dos jogadores Estão respondendo De forma incrível Mano É muito rápido E muito diferente Aí dos novos jogos FIFA e Futebol e tal Cara Gameplay e jogabilidade Do Bombapete Realmente é impressionante Olha o Arrasca Olha o Arrasca Bateu Defendeu Voltou no Pedro Zagueirão Zagueirão tirou ali Aí já vem o Gabi Arrastando a bola na frente E soltou Uma bomba Que golaço Do Gabigol Gabi Gabi Gabigol Do Flamengo BH e Pedro Vieram abraçar ali E olha só A traulitada É o que eu falei mano O chute tá muito rápido Nesse Bombapete Um vacilo aí Da defesa Já vem foguete E olha aí Como tá o time do Grêmio Versus o Alnars O time que contratou Cristiano Cristiano ali no fundo Torcida do Grêmio Já segurando alguns cartazes Ovacionando a chegada Do time mano Luizito Soares Olha ele ali Caraca moleque Esse é artilheiro demais Se liga na face aí Do Do Soares mano Com a camisa do Grêmio Maneiro demais E olha o Cristiano Ronaldo Esperando a passe de bola Pra ele mano Robozão On Fire Mano Vamos ficando por aqui Próximo episódio Seja de modo carreira Seja de experimento Seja de vídeos aleatórios Ou de Bombapete A gente tá junto sempre Porque aqui mano A gente é eclético demais Qualquer tipo de futebol E de mobile mano Só mobile Que saem lá no Geração Gamer 2 Tamo junto E pra quem quiser Baixar esse jogo Totalmente de graça Dá uma conferida No canal do Playmix mano Ele disponibiliza O jogo Simplesmente 0800 E o cara Que cria Essa belezura Pra gente Tamo junto E aí Tchau Tchau Tchau